Música Eles vieram de uma cidade da Mata Sul de Pernambuco para conhecer de perto a Câmara do Recife. São os vereadores mirins de Cortês. Fui a vereadora mais votada no colégio com 150 votos e na Câmara também como presidente da Câmara. E é muito bom, a gente aprende muito sobre a política. É uma oportunidade única e de certa forma isso aqui é extraordinário. O presidente da Câmara também tirou muitas dúvidas aqui do povo, então foi tudo de bom. Os nove vereadores mirins e os cinco suplentes foram recebidos no plenário pelo presidente Romerinho Jatobá, que explicou sobre o funcionamento da Câmara do Recife e também respondeu a vários questionamentos. E eu quero saber se essa lei das mulheres terem mais direitos saindo de um vereador. Qual é a sua relação como presidente da Câmara? A gente está podendo levar a nossa experiência para outras Câmaras do Estado. A gente que sempre está recebendo jovens, isso é uma política que a gente implementou aqui na casa, de fazer com que a juventude tenha interesse pela política. Eu queria parabenizar a Letícia, presidente da Câmara, por essa grande iniciativa. A gente vai estar sempre à disposição para levar um pouquinho do nosso conhecimento, da história da Câmara do Recife, para espalhar pelo Estado todo e que eles possam, nas suas câmaras, poder reproduzir as boas práticas que vêm sendo feitas aqui. O projeto é da Câmara Municipal de Cortês e tem como objetivo a educação política de jovens. A Câmara Mirim vem para resgatar essa confiança dos jovens na política. Alunos do sexto ao nono ano que se candidataram, participaram do processo eleitoral, foram eleitos. E via a Câmara do Recife, que é uma Câmara maior, que eles conhecem como uma cidade grande, entender que a Câmara funciona não só em Cortês. E é assim, é na conscientização, na educação, que a gente vai conseguir transformar a realidade de vida do nosso povo. Me encantei por esse projeto que foi apresentado na minha escola. E se a gente poder levar essa política de educação mais para frente, acho que não só homens, mas também mulheres. Vamos ter mais direitos, mais luta e vai estar mais pessoas aqui, mulheres, principalmente representando as mulheres do nosso país. Legenda Adriana Zanotto